Como que é o cérebro de uma criança com atraso no neurodesenvolvimento? Vamos especificar, vamos esclarecer o básico sobre autismo. Um autismo é um transtorno do neurodesenvolvimento. O que isso significa? Significa que a criança já nasce com autismo, porque o cérebro dela foi construído, as redes neuronais foram construídas de uma maneira a ter algumas pequenas alterações em algumas áreas que depois, com um ano, dois anos de idade, começam a aparecer em formas de comportamento. É mais ou menos igual você pensar numa rede de pesca mesmo, uma rede nessas telas de janela. Todos os pontos são fluidos, né? Quando tem um atraso no neurodesenvolvimento, tem alguns nós que estão enalgando alguns trechos dessa rede e que a informação não está passando, essa conectividade está passando de um jeito alterado. Primeiro está lá dentro e conforme a criança vai entrando em contato com o meio, vai se expondo aos estímulos ambientais e vai correspondendo, vai respondendo a esses estímulos, nós vamos vendo que alguns sintomas se apresentam desse fenótipo, se apresentam em formas de comportamentos. Então, quais são os principais comportamentos? A base do autismo é a comunicação social. Então, são crianças, são pessoas que têm uma dificuldade nessa comunicação social. Muitas vezes elas vão ser isoladas, são pessoas e crianças que ficam num canto isoladas, que não brincam, que não interagem, mas essa não é a maioria hoje em dia, porque o espectro está muito ampliado. Então, são crianças que também estão ali interagindo de alguma maneira com outras crianças, mas que não entendem, não conseguem desempenhar um papel nessa troca social. Não conseguem expressar, até falam algumas palavrinhas, mas não conseguem expressar o que elas querem para essa troca de turnos ser eficiente e também não conseguem... A receptividade dessas informações também é pouco eficiente. Então, a troca comunicativa é menos eficiente em crianças com autismo. Então, isso não significa que são crianças totalmente isoladas ou que são incapazes. Elas só fazem um pouco menos do que o esperado para a faixa etária. E isso é muito sério, porque o sintoma aparece depois no topo de uma montanha de acúmulos, de pré-requisitos que não aconteceram. Então, é um cérebro que desde o princípio das partes mais básicas, dos fundamentos mais simples que são ali do núcleo, da formação do cérebro, esse cérebro já começou a ter alterações. Então, são crianças que têm ativações desse cérebro mais com coisas repetitivas do que com movimentos biológicos, que têm alterações sensoriais, que algumas têm hipersensibilidade, outras hipo. São crianças que não processam, não fazem a correspondência entre o que elas estão ouvindo e aquilo que elas estão vendo, porque têm um déficit na atenção compartilhada. Então, ela tem uma série de atrasos que são micro coisinhas em bebês, porque bebês ainda são muito pequenininhos, mas que depois vão trazendo diferenças entre os pares da mesma idade. Porque quando os pais chegam no nosso consultório, muitas vezes nós vamos conversar com esses pais e nós falamos com eles, mas e aí? Seu filho interage? Interage em casa, gente. Ele fica lá brincando com as coisinhas dele, mas daí a gente chama para dormir, a gente vai dar banho. Claro que interage, porque senão eles não conseguiriam fazer nada com aquela criança. Aí os pais respondem, quando está em aniversário, brinca lá, a gente vai muito em buffet, ele fica lá com as outras crianças brincando. Quando a gente pergunta, e ele imita? Ah, imita. Às vezes a gente bate palma, está cantando parabéns, ele bate também. E ele segue comandos? Ele entende o que você fala? Quando a gente termina de trocar a fralda e pede para ele jogar a fralda no lixo, por exemplo, ele joga. E aí quando a gente vai ver, são todos comportamentos condicionados. Então a criança faz isso, joga a fralda, porque ela faz isso dezenas de vezes, várias vezes durante o dia, dezenas não, porque haja fralda. A criança faz várias vezes durante o dia e já faz há um ano. Então ela já aprendeu aquele ritual. Mas se a gente pede uma coisa diferente para ela, ela não consegue fazer. Se a gente pede para ela, pega o sapato que está embaixo da cadeira. Ela não faz uma coisa nova, uma coisa que a gente não costuma pedir. A criança imita algumas coisas, mas quando a gente fala para ela fazer igual, quando a gente tenta ensinar uma coisa nova, ela tende a ser resistente. Ela tende a sair, a se virar, ignorar. Quando a gente fala, quando a gente tenta uma interação fora do que são as rotinas do dia, essa criança não corresponde. Essa criança fica brincando e se autoestimulando de maneira repetida ou um brinquedo ou explorando, simplesmente explorando, alimentando a parte sensorial, jogando coisas, tocando em coisas, ouvindo barulho, buscando estímulos sensoriais no ambiente com os materiais que ela tem. Então, são crianças que quando a gente vai perguntar, ela olha nos olhos, ela é carinhosa, ela abraça, ela faz as coisas, ela entende algumas coisas dos pais, elas até chegam a imitar algumas coisas dos pais, os pais entendem que aquilo é interação, mas, quando comparado com pares da mesma idade, fazem muito menos do que deveriam. Então, elas não são incapazes, elas fazem em uma quantidade e em uma qualidade um pouco menor, um pouco diferente, por causa da formação desse cérebro. E quanto mais velhas essas crianças vão ficando, mais aparecem comportamentos de atraso, prejuízos. Por quê? Porque é sempre um acúmulo de coisas bem pequenas que vão acontecendo desde que elas nasceram. Desde que elas nasceram, esse cérebro está em formação e com algumas alterações nesse desenvolvimento. Só que, enquanto a criança é pequena, a gente consegue ir disfarçando para a gente mesmo e negando e deixando de lado coisas e dando desculpas, né? A gente fala, mas ele é tão esperto, ele sabe mexer no celular melhor do que eu, ele, geralmente, na parte de escalar, ele, quando quer pegar uma coisa lá em cima, ele puxa uma cadeira, ele coloca um negócio em cima, ele é esperto, inteligente. A gente não está falando de crianças que não são inteligentes. A gente está falando de crianças que não estão respondendo e desempenhando e emitindo os comportamentos que deveriam para a idade. Nós estamos falando de um grupo de transtornos do desenvolvimento que a criança tem aí como a base do problema a interação social, a comunicação e a linguagem e tem também alguns movimentos ou movimentos de estereotipias que nós conhecemos bem, que são aqueles balançar do corpo, correr de um lado para o outro, girar, ecolalia, que é ficar repetindo a mesma palavra ou ficar repetindo cenas de desenhos, de filmes, ou até esses sintomas de estereotipias aparecem mais depois dos dois anos de idade. antes dos dois anos de idade, são interesses restritos. São restrições que a criança fica ali sempre no mesmo brinquedo, no mesmo interesse. Todas as crianças vão ter tudo isso? Não, de jeito nenhum. Sabe por quê? Porque nós temos vários tipos de autismo diferentes. Autismo não é uma coisa só. Transtorno do desenvolvimento não é uma coisa só. Nós temos inúmeros genes ainda sendo levantados, centenas já confirmados como associados a transtorno do espectro autista, transtorno do desenvolvimento. Centenas de genes diferentes. E a combinação desses genes é completamente diferente, mas todos eles levam a sintomas do mesmo espectro, que são esses que nós estamos discutindo aqui. E cada um desses tipos de autismo vão ter, cada um desses autismos tem um lastro de níveis, de níveis de sintomas que vão ser leves, moderados ou graves e que nós dividimos hoje em níveis de suporte que são necessários. Então, como que a gente divide hoje esses níveis? O nível 1 são pessoas que acompanhavam o que tinha que ser aprendido para cada faixa etária, na escola, na faculdade e tudo mais. Falavam bem, falam bem, mas não entendem duplo sentido, não entendem ironia quando os pais vão fazer uma brincadeira dessas de pegar, dessas de pode e não pode. Não entendem as inferências, não entendem as entrelinhas numa conversa, levam tudo a pé da letra no sentido literal. Esses são os níveis 1. Para ser nível 1 de suporte, precisar de poucas terapias, não pode ter um atraso substancial da fala. Então, a partir do momento que tem um atraso da fala, que tem prejuízos na linguagem, é nível 2 de suporte. No nível 2, a pessoa precisa de bastante suporte, de muitas terapias para conseguir acompanhar e ter um desempenho na vida social, acadêmica, escolar e familiar. E nível 3 são pessoas que precisam que, mesmo com muito suporte, mesmo com muitas terapias, mesmo com a ter em casa, ter na escola, ter muito especialista e remédio e suporte, mesmo assim, não conseguem acompanhar. Essas pessoas, geralmente, têm deficiência intelectual associada.